Os alunos que ingressarem no ensino médio a partir deste ano vão se deparar com uma novidade. O novo ensino médio, aprovado numa lei de 2017, passa a valer a partir deste ano letivo e vai mudar gradativamente o ensino em escolas públicas e privadas de todo o país. Entre outros pontos, o novo formato prevê o aumento de horas letivas anuais, uma mudança na grade curricular e até no objetivo do próprio ensino médio. O que antes poderia ser visto como uma preparação para o ensino superior vai passar a ter um olhar voltado ao mercado de trabalho. Isso porque a etapa de ensino será integrada a cursos técnicos que farão o aluno deixar o ensino médio como um diploma de uma área específica. Todas as escolas públicas e privadas terão que expandir o seu tempo dedicado ao ensino médio a partir deste ano. As aulas que duravam em média 4 horas por dia passarão agora a ser 5 horas por dia. Com isso, no final do ano, o aluno terá cumprido mil horas letivas anuais. Um aumento de 200 horas em comparação com o modelo anterior. Até 2024, quando a primeira turma do novo ensino médio deverá estar concluindo a fase de ensino, os alunos terão cumprido 3 mil horas letivas. A lei não determina, no entanto, se o cumprimento da carga horária vai ser presencial ou à distância. Mas a legislação permite que 30% do ensino médio noturno e 20% do diurno seja ministrado remotamente. No entanto, passar mais tempo na escola não vai ser uma novidade. De acordo com o Censo da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, 10,8% das matrículas de ensino médio em 2019 foram registradas em instituições de tempo integral. Tchau!